Salve galera, Arcanjo aqui. Galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez dando continuidade aqui ao nosso gameplay de Lords of the Fallen, aqui usando a classe do Pastor, o nosso clérigozão aqui do jogo. No último episódio a gente derrotou o primeiro chefe e eu mostrei pra vocês aqui a localização de alguns itens, mais o primeiro farming aqui do jogo, que é essa localização aqui. Beleza? Nesse episódio aqui a gente vai enfrentar aqui a primeira chefe do jogo, só que antes disso eu vou gastar um pouco ali os vigores que eu já peguei. Vocês podem ver que eu tô com 12 mil vigor porque eu dei uma farmada aqui nessa localização. É bem rapidinho pra pegar 12 mil de vigor e eu vou aumentar aqui, não tem segredo que eu vou aumentar, eu vou aumentar a vitalidade aqui. Deixa eu ver, posso colocar um pontinho aqui em resistência, eu vou aumentar a vitalidade mesmo. Tem um bicho aqui do meu lado. Caraca, eu não sabia que dava pra eles cancelarem. A gente tá aqui descansando não, hein? Aprendi agora. Jogando e aprendendo. Beleza, eu aumentei aqui e vou descansar porque ele tirou um pouco da minha vida ali. E daqui a gente vai direto pro segundo chefe aqui, ou no caso a segunda chefe, que é muito maneira. E é muito difícil de enfrentar ela também. Eu acho que provavelmente é mais fácil de matar ela usando a marreta nas duas mãos do que usando as duas marretas. É uma probabilidade aqui. Deixa eu matar esses bichos aqui, se não eles vão ficar me perseguindo. Ô capeta, morre. Moriou. Pega aqui. A segunda chefe, ela é bem mais difícil do que a primeira, não tem comparação na verdade. É praticamente a chefe de verdade do jogo. Porém, ela tem alguns truquezinhos pra enfrentar ela que eu vou mostrar pra vocês. Opa. Caramba. Eu não quero perder vida antes de chegar no chefe. Bicho chato do cacete. Bicho maldito, cara. Eu tô querendo chegar na chefe com a vida cheia, mas tá difícil, eles não tão deixando. É importante aumentar a vida aqui antes de chegar nessa chefe, eu acho. É, na verdade é importante sempre, né? Mas, principalmente antes de chegar nesse primeiro chefe, por quê? Porque a nossa cura, ela cura praticamente 100% do nosso HP. Então, significa que sempre que a gente usa ela, a gente tá perdendo porcentagens de cura. Se a gente tivesse o HP maior, a gente ia acabar recuperando a mesma quantidade, porém, por conta da barra de vida ser maior, a gente ia acabar recuperando mais. Se você não conseguir derrotar ela de primeira, ali do lado esquerdo aqui do portão, você pode invocar aquele carinha ali pra ajudar. Eu vou tentar matar ela de primeira aqui, mas bora ver. Bicho é doida. Mesmo quando a nossa sofrência continua, eu honorei meu pedaço de paciência com o ex-actor. E ainda, você agora aparece em frente de mim, um estranho, comprando o que não era seu para receber. Uma perda que fez fúria. E uma que eu não posso cair. Ela tá enorme. Aí, chegou, começou a putearia. Aqui, o esquema é, basicamente, esquivar os ataques. Ó, ela dá esse ataque aqui. Ela, geralmente, dá mais um. Ela deu mais um. Tá vendo? Ataquei ela antes da hora. Quando ela faz esse combo quádruplo aqui, praticamente sempre dá tempo de atacar ali em seguida. Quando ela faz essa espada aqui, é só esquivar pros lados. Vou procurar aqui. Esse é um tiro aqui, que também é só dar uma esquivadinha. Geralmente, pros lados. Aqui, é só esquivar uma. Uma. Ó, que vaca. Ela fez o delay de ataque. Quando ela dá quatro hits, assim, praticamente, sempre dá pra conterar ela. Esse aqui, às vezes, ela faz uma continuação, que é uma explosão. Ó, ela já tá quase na segunda forma dela. Ó. Aí, sai de perto, que ela vai explodir. E aqui, agora, ela vai pra segunda forma. Na segunda forma, é meio difícil de conseguir acertar golpes nela. Vou tentar usar aqui algumas magias, ó. Pode ver que não acerta. Ela vai fazer esse ataque aqui no meio. E o meio da plataforma aqui, né? O meio da arena, agora tá inusável pela gente. Sempre que você tomar um hit aqui, é bom já descontar nela. Aqui, a gente já tomou o hit mesmo. E na segunda forma aqui dela, ela começa a fazer alguns ataques aqui. Ó, esse aqui desvia. Depois, ela vai fazer algum ataque também. Ó, esse aqui tem que dar duas roladinhas, assim. Vou me curar. Beleza. O fato da gente ter um HP grande tá ajudando muito aqui. E quando ela faz isso aqui, ó. Sempre vai começar pelas beiradas. Então, o meio da arena fica livre pra gente bater nela aqui. E aí, depois, ela vai fazendo esses clonezinhos de energia dela. E ela vai variando. Ela tá quase morrendo. Eu posso também usar aqui alguns ataques à distância, se eu quiser. Ó, isso aqui é o raio. Só que é difícil, porque ela não é de ficar muito quieta. Ó, vou usar uns ataques à distância aqui, ó. Se eu tivesse com o NPC, seria bem mais fácil de usar os ataques à distância. Agora eu tenho que ver onde que ela vai jogar, ó. Tá vendo? A direita da arena. Então, tem que ficar no cantinho aqui. Fez duas vezes. Opa, deixa eu sair de perto. Ela fez o clone. E fez um ataque que me permite bater nela. Por que que foi fácil de derrotar ela? Pelo menos eu acho fácil. É porque essa marreta aqui dá um dano do cacete. Por conta dessa classe aqui começar com esse porrete. Esse porrete tem um dano bem alto. Essa chefe acaba não sendo tão difícil de derrotar. E aqui tem uma cantezinezinha que vai mostrar que ela meio que não morre. E aqui tem mais uma memória aqui pra gente usar a lanterna. Mas pra gente, a gente tem que entrar no mal do umbral. E aqui tem mais de um dano bem alto. Eu não vou. Brasileiros e irmãs. Você honrou a gente e a todos que veste a frente a você com seus sacrifícios. Mesmo que eu desejo que eles fossem desnecessários, meus desejos não irão alcançar sua sofrência, mas eu peço que minha sorceria irá. Dá pra ver que esse zumbi aqui é bem mais forte do que o zumbi da outra fase, pelo menos ela entregou pra gente aqui algumas alminhas, e a gente vai usar muito bem essas alminhas que ela deu pra gente. Beleza, aqui a gente libera a principal safe house aqui do jogo, que é onde tem alguns NPCs aqui, que é a ponte do descanso celeste, que eu já tinha liberado antes. O mais legal é que ele vende alguns itens bacanas, então a gente consegue comprar várias coisas legais aqui nele. Desde roupas, como a roupa que a gente tá usando, até alguns milagres novos aqui. E o melhor de tudo, a gente pode comprar uma marretona nova aqui. A nossa marreta é bem forte, imagina uma em cada mão então. Aqui ele tem mais alguns poderes, algumas radianças. A radiança mais interessante aqui é a arma radiante que eu vou comprar, que ela simplesmente aumenta aqui. Ela é praticamente um buff que a gente pode buffar as nossas armas e aumentar o nosso dano drasticamente. Então é uma magia muito útil, vou equipar ela aqui. Vou equipar ela aqui no RT e vou deixar essa daqui no A. Ó, vou usar aqui pra vocês verem. Agora a gente consegue deixar as nossas duas armas aqui. No caso eu tenho duas marretas, uma já era forte, imagina duas. E as duas agora a gente consegue passar aqui o nosso buffzinho maravilhoso. Elas ficam muito picas. Aqui é a Pieta doidora, está aqui com a armadura limpinha. E ela renasceu. E aqui a gente pode fazer upgrade aqui da nossa sanguinaris, que é o nosso itenzinho de cura. Sanguinaris mais um. Upgraded. E aqui Posso ativar o vestígio Vestígio de Retreat E aqui eu posso melhorar mais o personagem Com as almas que eu tenho Eu vou aumentar aqui Só um pouquinho de Radiância Colocar 19 E colocar minha Vitalidade no 20 Que é o que dá pra eu fazer por enquanto Queria colocar a Radiância no 20 já Mas por enquanto não vai dar Aqui a gente tem um Cavaleiro Esse Cavaleiro aqui vende 11, 13, 13, 13 Ele vende bastante coisa Ele vende esse anel aqui, anel do dever Só que eu acho que eu não tenho mais grana pra comprar Não tem Não tenho mais vigor suficiente E ele vende aqui algumas armaduras bem baratinhas Só que as armaduras que ele vende são bem fortes até Ó, tá vendo? E eu vou comprar aqui Essa perna aqui E vou comprar essa luva aqui De Cavaleiro Sagrado Porque é barato E vai aumentar um bocadinho a nossa defesa aqui Tem essa chave aqui que é bem boa também Porém é bem cara essa chave aqui Por enquanto Pro nosso orçamento Ingradiência Ela é bem cara Judgment A nossa imaculada Vai trazer a redempção Beleza Eu vou equipar aqui O que eu acabei de comprar Armadura A armadura que eu tenho melhor É essa por enquanto Esse alma aqui é interessante também Brisa Mas eu prefiro O nosso chapéu de padre Agora a gente tem Botas de Cavaleiro E luvas de Cavaleiro Que deixa a gente com uma defesa um pouco maior Aqui acho que não tem nada Por enquanto Beleza Ali do outro lado A gente tem um outro NPC Que a gente pode conversar Mas por enquanto Eu não tenho nada Pra fazer nele Então eu vou seguir aqui Vamos pra próxima parte Aqui tem um NPC Tá pra conversar com ele Ele fala que corre E vê sangue de herói lendário Nas veias dele E aí pede a nossa lanterna Mas a gente não vai entregar A lanterna pra ele Aqui tem um item pra pegar Que é uma lança Lança velha de Morstead Que é uma lança preta Bonita até Tem bastante dano Aqui tem mais um NPC Se você está indo para o Pilgrim's Perch Friend Os sentinels Não welcome everyone Nuku's cross Countless miles Of land All I wanted Was to serve the divine But they deemed me Unworthy What's a poor I gave But I know It's a harsh But the three That's a harsh When Não serve pra muita Coisa Pelo menos Eu não Não sei muito pra que Em dano físico E aqui A gente já tem O próximo Caminho Pra fazer Aqui no jogo Eu vou fazer Esse caminho Aqui no modo Um brown Só pra ganhar Um pouco De vigor A mais Marretinha aqui O valor das duas Marretas é absurdamente alto Como vocês podem ver Mas dá pra melhorar Agora a gente tem O buff aqui Com o buff O dano da marreta Vai lá pra casa do chapéu Eita Quase me derruba Cuidado com esse bicho aqui Que ele não dá muito dano Mas ele Tem mania de te derrubar Peguei aqui um item E vambora Ali eu já posso sair Do modo um brown Se eu quiser Ó, tem uma ponte aqui Opa Deu uma ponte ali Dá pra puxar daqui Não, usei o item errado Meu Deus Gastei magia toda Puxei Derrubei o item ali Mas eu não consigo ir Nessa ponte aqui Agora, né Dá pra pular aqui Acho que não Eu acho que não dá Pra pular aqui não De lá pra cá Tá, não vou tentar Pular aqui não Porque eu queria Dito que não dá Tome 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 Não posso demorar Demais aqui Beleza Ele acabou aqui Mas Voltei Problemas técnicos Foda Foda que o olho Já deu Uma enchida Ali Ainda que eu fiquei Parado no lugar Que era seguro Acabou na hora certa A pilha Beleza Aqui tem uma Penca de inimigo Porém Por conta dessas Marretas Terem o dano Muito alto É até fácil De limpar Olha só Olha só Parece um passeio No parque Vou jogar com essas Marretas Aqui Essa classe Aqui é Muito Ok Acabou meu buff Deixa eu te derrubar Daí Safada Acabagal Acabou Acabou minha magia Eu vou É Porque eu usei o buff Toda vez que eu uso o buff Ele consome uma quantidade razoável de mana Uma coisa legal que dá pra fazer também no jogo É que O sistema de mana Ele não é ligado com o sistema de itens usáveis O que isso quer dizer? A gente tem dois tipos de munição aqui no jogo A gente tem a munição do tipo físico Que é chamada de munição mesmo E a munição mágica que é o mana Pelo que eu vi aqui O mana Ele gasta Em uma barra específica E a munição Ela gasta em outra Então Se a gente tiver uma arma de longo alcance E tiver Seja de mana E tiver uma arma física de longo alcance A gente pode usar as duas Ficou complicado de entender Mas olha só Acabou meu mana né Então eu não tenho nenhuma opção a longa distância Porém A gente tem aqui A nossa mão E a gente sempre tem aqui Uma rocha arremessável Então o que que eu posso fazer? Agora a minha munição de longa distância física Ela tá cheia Tá vendo ali a barrinha cinza? Então quer dizer que eu posso utilizar ela ainda Então basicamente Sempre que acabar a humana Se precisar A gente pode trocar Pra uma outra arma de longa distância física É interessante Beleza Aqui acho que não tem mais nada Eu queria saber como é que sobe ali Nessa mão aqui É por aqui? Ah, acho que eu achei Encontrei como é que sobe É por aqui Tem que vir por aqui Vem por aqui Tem que tomar cuidado Que o olho tá quase fechando Vem por aqui Até aqui Daqui eu posso pegar esse item Legal Lâmina de rejeitado Interessante Depois eu olho Melhor olhar depois Porque o olho azul ali Tá quase virando vermelho Quando ele virar vermelho O bagulho vai ficar doido Vai aparecer o ceifeiro da morte Apesar de que aqui é um dos melhores lugares Pra matar o ceifeiro Pra falar a verdade Eu acho O que que tem aqui, hein? Ixi, tem a braboleta Essa braboleta é forte pra caramba Essa braboleta aqui é bem forte Vou matar ela antes que apareça o capeta do ceifeiro vermelho Quase matando Calma, filha Olha como ela, bicho É forte Sai, sai, sai Ixi, vai fechar o olho, hein? Fechar o olho Não vai ser legal Vou ter que fugir O olho tá fechando Vou ter que arregar Muito bicho aqui Se eu vou pegar esse item aqui Que tá aqui faz um tempão Pronto Escudo, olho pálido Vou pegar aqui Cadê o capeta do bicho vermelho? Tá lá embaixo Vai subir aqui, será? Será que ele sobe aqui? Acho que ele não sobe aqui não, hein? Tá lá embaixo ainda Se ele não subir aqui Interessante Oh, meu Deus Tá difícil de acertar, é? Bicho, tô quase me jogando lá embaixo E a marreta não pega Deixa eu terminar de matar A braboleta Eita, calmou Pelo que eu vi, o ceifeiro não sobe aqui, então Não vou confiar 100% Parece que ele não sobe Matei a braboleta Caraca, deu bastante Vigor Ou alma Parece muito mais almas do que vigor isso aqui Olha o ceifeiro lá embaixo O moscano Não consegue subir aqui Bacana Aqui com certeza vai ter mais inimiguinhos Oh, meu Deus Legal, eu descobriu um lugar que dá pra farmar sem o ceifeiro encher o saco, então Vou pular aqui Opa Que com medo agora Cadê o ceifeiro? Ele ficou preso ali, né? Eu acho que ele ficou preso ali Ô meu Deus Nossa, tomei zero de dano de queda Achei que ia tomar um tanto Deixa eu ver se o Seifeiro consegue aparecer aqui Vou cutucar a onça com varia curta Porque ele tá preso aqui, ó Ele apareceu Vem cá, vem Vem Vem, lindão Tá preso aí Ah, ele ficou preso, olha só Ele não consegue descer Puxa Ui, caiu Tomou dano, será? Ah, nem tomou dano dessa altura toda Caramba, que pena Consegui puxar ele ali Que tomou um danozinho Foi muito pobre Tá preso mesmo Vou usar isso aqui pra fugir dele Pronto Pronto Voltamos ao mundo normal Onde há paz e justiça Só que não Só que não Beleza Aqui tem Um negocito Por um Quanto Eu vou te assustar. Eu vou dedicar minha vida ao ensino do Dr. Clarence. É que eu ainda não tenho. O que é que tem aqui? Tem cara de coisinhas que ela... Olha, aqui dá pra passar com a lanterna. O que é que tem aqui embaixo, hein? Tem que entrar no modo morto-vivo. Ah, tem só um item. Vértebra de umbral. Ok. Tem inimigos aqui. Servem pra encher minha vida. Ah, eu lembro. Eu já vim nessa parte aqui uma vez aqui. Vamos ter um chefe aqui. Aqui tem uma NPC. O Clarence, bem-vindo, vem atrás do lado de uma espada de um sentinel. Muita vez que não, isso me faz curioso. A mulher tem um design muito doido. Ela tem uma mão pendurada no pescoço que provavelmente é a mão dela. Doideira. Doideira. O que tem aqui? Ah, aqui é pra onde eu vim. Ou não. Tá. Bem aqui, vou buffar a arma que a gente vai ter uma lutinha aqui. Mas, com a nossa arma bufada, acho que nem vai ser tão treta assim. Vamos matar esses inimigos aqui pra eles não atrapalharem a luta. Irmã atormentada da elite. Então, essa aqui não é a Clarence. Oi, amiga. Vem pra perto, vem. Olha, ela é toda pomposa. Toma. Nossa, olha o dano que já deu. Nossa, já deu uma machucada. A vida dela já foi quase tudo. Nossa. Vamos curar. Errou. Errou. Ah, é. Quando ela tá aqui, tem que ter vulnerável. Então, não tem como. Tem um parasita ali, né? Puxei o parasita. Puxei. Ai, meu Deus. Tomei. Esquivei. Vou tacar umas magiazinhas de longe nela. Só porque a gente tá muito forte de perto. Lembra que uma marreta a gente já era absurdamente poderoso. Agora, com as duas, a gente virou o capeta. Olha esse damage. Meu Deus. Doeu. Parece que eu morro. Mangual de Irmã Atormentada, Elmo da Irmã Atormentada. É aquele alminho ali bonitinho. Ah, é bem louco até. É bem da hora, pra falar a verdade. Mas é que o nosso é tão bonitinho também. O nosso também é bonito. Moriou. Opa. Esquisito que a gente tava no modo espectral. Tem que tomar cuidado. Tem um item pra pegar. Quinta essência santa. Quinta essência santa. Isso aqui serve pra fazer mais upgrade no nosso Sanguinares. Esse Sanguinares me lembra muito aquele jogo de Play 3 lá. Dantes Inferno. Muito estilo. Moleiro no Pelegrino. Pelegrino. Beleza. Aqui dá pra pular. Ai meu Deus, achei que ia cair agora. Foi por pouco. Faca Lacerante. Isso aqui vai ser útil. Vai ser útil porque... Ao invés de tacar pedra agora nos bichos A gente pode tacar faca Lembra? Quando a gente equipa a mãozinha A gente pode tacar só pedra Agora ao invés de tacar pedra Eu posso tacar uma faquinha E a faquinha, acredito eu, é bem melhor que a pedra Isso aqui é útil Porque se a gente ficar sem munição da magia Como eu expliquei antes A gente pode usar uma arma física Que é esta daqui Quero só liberar a próxima graça Aqui, a próxima Próximo safe spot Safe place Moriu E aonde é que fica Próximo safe place Esse aqui tem Ah, entendi, acho que fica bem aqui A gente pode utilizar a nossa lanterna Para colocar graças em lugares específicos Como esse daqui, por exemplo Porém, eu não vou colocar Porque eu não acho necessidade Por enquanto Beleza, galera Então eu vou encerrar por aqui Se você curte esse tipo de conteúdo Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você não foi inscrito ainda Vejo vocês no próximo vídeo Valeu E até a próxima E até a próxima Legenda Adriana Zanotto